Olha só, estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias pra todo o Brasil. Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, e eu trago as principais notícias do Brasil e do mundo, hein? Ó, esse horário é o horário do café, então não vai perder o ponto do seu café. Hoje eu tô aqui no meu chazinho de alecrim pra aquela gripe que tá chegando. Mas vamos com tudo. Ó, mudou o significado, hein? Projeto altera a palavra lixo no dicionário. Empresas tentam evoluir o conceito do uso do lixo por meio da reciclagem. Põe na tela. A imagem que vem à mente quando se fala a palavra lixo nem sempre parece boa. E uma campanha vem tentando mudar o significado da palavra nos dicionários. Já que o descarte para uns pode gerar oportunidades e renda para muitas outras pessoas. O significado agora é, abre aspas, qualquer material que ainda não pode ser reciclado ou reutilizado ou compostado. Fecha aspas. A definição, inclusive, já foi atualizada até nos dispositivos tecnológicos. A ideia é começar mudando a palavra, a imagem que a gente tem dela e terminar mudando a realidade do país, que só recicla 4% dos resíduos que produz. E a população também tem que fazer a sua parte. 70% das cidades brasileiras já tem coleta seletiva, mas só 30% dos moradores separam o lixo. Olha só, a atualização da definição da palavra lixo faz parte de um grande movimento criado por empresas e associações para que o material descartado que chega aos lixões seja percebido por outros ângulos. Não só de como um amontoado de coisas que não tem valor. Eu acho impressionante como aqui no Brasil você tem que pegar na mãozinha e fazer a pessoa aprender algo. Eu tenho um sobrinho de 5 anos. Se você perguntar para ele o que fazer com determinado descarte, ele vai saber muito mais do que muito marmanjo. Porque o Brasil é um país que acostumou e acostumou muito mal ter que fazer tudo pelo marmanjão que não quer aprender nada. Desde cedo é a mamãe que lava a louça, é a mamãe que coloca comida no prato, tem que ensinar a fazer o descarte. Aí um exemplo muito normal que eu vejo, o seu cachorro defeca na rua, você vai lá, pega o saquinho, coloca o lixo, eu achava um absurdo isso, mas depois que você aprende com a prática, vai lá, pega o descarte da fezes, joga no lixo, certinho na embalagem, e as pessoas te olham torto. É impressionante como aqui no Brasil as pessoas precisam aprender depois de mais velho. Fila no ônibus, você vai para São Paulo, você tem que seguir uma fila para poder entrar no ônibus. Aqui não, aqui você chega cedo e é o último a entrar, porque o espertalhão chegou depois de você e é o primeiro a entrar, porque é furo a fila. Então é impressionante. O que eu posso dizer que é um absurdo aqui no Brasil como é feito as coisas. E trazendo aqui para a nossa realidade, é uma baboseira também ter que mudar o termo da palavra, que todo mundo já conhece. Não precisa falar que é reciclado, todo mundo sabe que é reciclado. Não precisa ficar polemizando só para poder ganhar engajamento. Talvez essa seja a campanha de marketing dessas empresas. Causar essa revolta coletiva para que as pessoas possam lembrar da reciclagem. Olha, a pesquisa IPEC, ela mostra que o Lula foi aprovado por 37% e reprovado por 28%. No terceiro levantamento do ano sobre a gestão de Lula, os dados mostram que a avaliação positiva oscilou para baixo. Põe na tela. Pesquisa IPEC divulgada nesta sexta-feira pelo jornal O Globo aponta que 37% dos brasileiros classificam a terceira gestão do presidente Lula como ótimo ou bom. Os que classificam como regular são 37%, enquanto aqueles que avaliam como ruim ou péssimo somam 28%. Os que não sabem ou não responderam são 3%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato em janeiro deste ano. Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 11 de abril, a avaliação positiva de Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo, passando de 39% para 37%. Já a reprovação oscilou dois pontos para cima, de 26% para 28%. No primeiro levantamento, divulgado em 19 de março, a avaliação positiva de Lula era de 41%, já a reprovação era de 24%, sendo que 30% avaliaram como regular na época. Olha, mas nessa situação, nessa conjuntura toda, é a incerteza se vai dar certo ou não, né? A gente fala que todos os dias, quando a gente traz algum assunto do governo, a incerteza que eles nos transmitem. Ah, mas está abaixando isso, está abaixando aquilo. É o natural de quando entra um governo novo, você querer mexer na economia. Agora, a incerteza se vai conseguir ou não, a incerteza se vai dar certo ou não, você sente da palavra que eles pregam, né? Voz trêmula, voz cabisbaixa, você percebe que nem eles estão acreditando no que eles estão falando. Vai depender do mercado, não adianta só você propor. Vai depender do mercado. E hoje, depois de 20 anos do primeiro mandato do Lula, o povo não é bobo. O povo não é burro. Hoje tem redes sociais que mostram tudo isso. Então, a tendência é sempre a cobrança, né? E o resultado está aí nas pesquisas. A próxima agora, 11 de julho, para poder falar sobre junho. E aí vamos ver qual vai ser o resultado de agora. Olha, mais uma queda na inflação, hein? A inflação caiu para 0,23% e tem o menor acumulado no ano desde 2020. O país registra queda de preço do setor de transportes e artigos para residência. O índice despenca na alimentação. A variação do INPC também desacelera em maio. Põe na tela. A inflação oficial para o mês de maio de 2023 ficou em 0,23%, segundo o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE. O resultado divulgado nesta quarta-feira foi abaixo do 0,61%, registrado em abril. A alta acumulada neste ano é de 2,95% e nos últimos 12 meses de 3,94%. Foi a primeira vez desde 2020 que o acumulado em um ano fica abaixo de 4%. A redução foi puxada especialmente pelos setores de transportes, com menos 0,57% e de artigos de residência, menos 0,23%, os únicos a registrarem queda no IPCA de maio. O resultado nos transportes foi causado pela queda nos preços das passagens aéreas, menos 17,73%, dos combustíveis, menos 1,82%, por causa da queda do óleo diesel, menos 5,96%, da gasolina, menos 1,93% e do gás veicular, menos 1,01%. O índice para o setor mais importante do IPCA, de alimentos e bebidas, caiu de 0,71% em abril para 0,16% em maio. O próximo resultado do IPCA, referente a junho, será divulgado em 11 de julho. Olha só, também foi divulgado neste dia 7 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação para quem tem renda de 1 a 5 salários mínimos. A variação em maio foi de 0,36%, abaixo do registrado em abril, que foi 0,53%. No ano, o INPC acumula alta de 2,79% e nos últimos 12 meses de 3,74% em 2022, sendo a taxa de maio de 0,45%. Que bom que a inflação tem abaixando. Como eu estava falando anteriormente, o que nós esperamos é pelo menos isso, é pelo menos a equiparação econômica do país. Pior do que está, não pode ficar. O brasileiro ainda precisa de mais, mais emprego, mais condições, mas isso já vem, não foi do último governo apenas, veio de outros governos lá atrás, incluindo do próprio Lula. Então, agora, a questão é trazer mais empregos, tirar essa informalidade que eles estão mostrando, que eles estão apresentando, vendendo uma informalidade linda, que na prática só tem o CNPJ ali, porque acaba sendo a mesma coisa do que a obrigação que você teria como CLT. Só tirou, bom, tirou o que todo mundo sabe. O que precisa, que nós precisamos, é disso. Abaixou o preço, mas o povo tem dinheiro. Então, o povo precisa voltar a ter dinheiro. Ah, mas abaixou o preço do carro. 8 mil reais a menos de carro. Que nem eles falaram aí. Diminuiu o valor da viagem de avi... Gente, por favor, né, meu? Por favor, vocês estão querendo enganar quem? Diminuiu a passagem de avião. Malemalho, eu estou andando de ônibus. Malemalho brasileiro está tendo dinheiro para andar de ônibus. E vai pensar em passagem de avião. Com a informalidade, ou você trabalha, ou você não trabalha. Como que você vai conseguir guardar dinheiro para uma viagem? Há 200 reais a passagem de avião. Com 200 reais eu compro uma cesta básica, duas cestas básicas. Por favor, né? Quer enganar quem? Quer mentir para mentiroso? Para com isso, pelo amor de Deus. Que bom que está abaixando a inflação. Muito bom estar abaixando... É o mínimo que nós precisávamos, né? É o mínimo. O que não fizeram antes, estão fazendo agora. É o mínimo que nós precisávamos. Olha, infelizmente o nosso tempo... Agora até a gripe foi embora. Depois dessa até a gripe saiu. Infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira eu estou de volta. Porém, nesse domingo, a partir das 8 horas da noite, eu estou com você, tá? Com o Vamos Falar de Amor. O programa de estreia está sensacional. Fica comigo também aos domingos. Até segunda-feira... Até domingo, né? Até domingo com o Vamos Falar de Amor. E na segunda-feira eu volto com mais edição do ISTV Notícias, nesse mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau.